Beleza pessoal, mais uma aula aqui. Antes mandando um abraço aqui para a Jeane Nascimento e para a Irana Silveira lá de Acaraúdo, será elas que organizaram o evento e foi muito legal, elas que são apenas alunos e não é nem faculdade, é um curso técnico. Então parabéns, são alunos proativos, realmente é como vocês que fazem a diferença aí na educação no Brasil, tá certo? Então parabéns mesmo. E agora então, agora com as nossas videoaulas vamos fazer o seguinte, vejam, eu quero mostrar então algumas coisas a mais para vocês aqui agora, certo? Então vejo que nós temos isso daqui, já mostrou aqui as informações, tudo. Agora eu quero acrescentar, vou mostrar mais algumas coisas para vocês, até acho que eu vou salvar isso aqui, como? Não, vou deixar isso aqui assim por enquanto, porque eu nem sei o que eu vou conseguir mostrar agora para vocês, mas por exemplo, para adicionar eu já mostrei aqui, né? Então a gente já viu aqui, a gente já viu inclusive lá no outro aqui no dicionário aqui, a gente trabalhou aqui com com keys, né? Com o método falos, com o método itens, já foram três métodos que a gente já trabalhou aqui, mas tem outros métodos em que a gente pode estar usando aqui também, por exemplo, ah, como que faria para mim limpar isso daqui? Eu quero remover isso aqui tudo, tá certo? Então veja que se eu der um print aqui, se eu der um print aqui em dicionário de cursos, vejam que ele vai me mostrar então aqui toda a lista, certo? Olha só. Opa, ele vai me mostrar aqui toda a lista aqui, certo? Olha lá, mostrou aqui toda a lista, tudo que eu tenho, certo? Mas vamos supor que eu limpasse isso aqui, só para vocês terem uma ideia, tá pessoal? Olha só, eu poderia simplesmente pegar esse meu dicionário de cursos aqui, dicionário de cursos, e dar um clear, certo? Então se você fizesse isso aqui e depois tentasse visualizar aqui, ó, tá, vou botar aqui, vou botar aqui então, depois de clear, certo? Depois de clear, então eu resolvi então chamar ele de novo, certo? Vamos visualizar aqui e rodar aqui, olha só pessoal, depois de clear, olha só o que aconteceu, deixa eu só atualizar aqui, olha só o que aconteceu, está vazio aqui o meu dicionário, tá certo? Então são tudo métodos aqui legais aí para vocês estarem conhecendo, tá ok? Até para mim não ficar sem isso daqui, certo? Eu vou fazer uma cópia disso aqui, tá certo? Olha só, inclusive pessoal, deixa eu explicar para vocês uma coisa, para mim fazer cópia, vamos supor que eu tenho aqui dicionário de cursos, certo? Então vamos botar aqui, ó, cópia dicionário de cursos. Se tu fizer isso daqui, ó, isso aqui recebe dicionário de cursos, dicionário de cursos, ele não vai dar certo, certo? Então até vou botar aqui, ó, não, não funciona, não funciona, certo? Não vai dar certo, tanto que se você vier aqui e tentar dar um print, né, eu vou dar aqui um print, certo? Dar um print aqui nesse cara aqui, olha só. Tentar rodar ele, certo? Olha aqui, ó, onde é que está aqui? Cópia dicionário de cursos. Rapaz, agora que eu vi que essa versão nova do Python, ele está funcionando. Porque as versões anteriores, inclusive a que eu testei na universidade, ela não funcionava, a cópia, a gente tinha que usar uma função de cópia, pá, que legal, eles implementaram isso. Então, opa, eu vou tirar esse cara daqui. Uma outra forma de fazer a cópia, certo? Vou botar assim, ó, ou fazer assim, certo? Ou pode fazer assim, vou botar aqui, ó, Ó, cópia 2 do dicionário de curso. É fazer isso aqui, ó, dicionário de cursos, certo? E aí nós temos exatamente um método para copiar, ponto. Aí nós temos lá o copy. Olha, tá vendo ali, apareceu aqui o copy, certo? Então, esse aqui é o segundo. Até deixa eu dar um print aqui, ó, para ver aqui, vai ficar exatamente aqui igual. Cópia 2, no caso, né? Cópia 2 dicionário de cursos, tá certo? Ok, cópia 2 do dicionário de cursos. Vamos rodar esse cara aqui, rodando, certo? Opa, tá dizendo aqui que o cópia 2 do dicionário de cursos não foi definido. Ah, sim, aqui, esquecido S, certo? Faz parte esses erros, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, cópia 2 do dicionário de cursos mostrou aqui. E cópia 2 mostrou exatamente a mesma coisa. Ou seja, pessoal, pode fazer tanto assim quanto assim. Ok, que beleza, então, tá funcionando aqui sem nenhum problema para nós, certo? Então, pode fazer dessas duas formas. Então, já vimos aqui o cópia, certo? E aqui a gente deletou, né? Vocês já viram que funciona também. Mostrando mais alguns outros aqui, ó. Até acho que eu vou vir, eu vou fazer aqui em cima, só para mostrar para vocês. Veja que aqui nós criamos essa parte aqui em cima. Eu poderia, então, aqui também dar um print, por exemplo, usando o get. Se eu ver aqui, dicionário de cursos, ponto, get, certo? E aí eu posso estar passando aqui do dicionário de cursos, get, o que eu quero? Eu quero que ele mostre os dados de Java, por exemplo, certo? Mostre os dados de Java, certo? Então, deixa eu, até posso vir aqui e imprimir, certo? Vou imprimir aqui. Dado, informações de Java, como for, ou dados de Java mesmo. Dados de Java, certo? Então, aqui, e venho aqui e boto informações aqui sobre Java, certo? Vamos ver aqui. Onde é que está aqui? Acho que está mais para cima aqui. Aqui, ó. Dados de Java, está certo? Está aqui ele mostrando aqui para nós, certo? Eu poderia também fazer isso aqui, ó. Eu poderia vir aqui e botar aqui de Java 2, por exemplo, e mandar mostrar o Java 2. Se não existe, ele não dá uma exceção. Ele simplesmente vai dizer que não existe, certo? Uma outra característica aqui dele, está certo? Aqui, ó. Onde está aqui? Dados de Java 2, none, certo? Ou seja, não conseguiu localizar dados do Java 2, está certo? Esse cara aqui, então, com o Get, eu consigo estar mostrando os dados de Java. Inclusive, tem um método muito parecido com o Get, que é o seguinte. Veja que aqui a gente fez do Java 2, ele disse que não existia, né? Mas tem um outro aqui, bem interessante, que é parecido, certo? Que é o, olha, dados de Java 2, por exemplo, está certo? Dados de Java 2. Ele é o seguinte, em vez de ser .get aqui, nós damos aqui um .set, deixa eu ver aqui, é setDefault. Esse setDefault aqui, pessoal, é o seguinte. Se ele encontrar aqui, ele vai retornar, certo? Dados de Java 2. Vou botar aqui usando setDefault, ok? Esse aqui é usando o Get. Isso aqui é tudo para ficar depois mais fácil de vocês entenderem, está certo? Então, se você rodar esse cara aqui, bom... Se você rodar esse cara aqui, o que nós temos aqui? Aqui, usando o Get, está certo? Aqui, 110, intermediário, desktop, enfim... Todas as informações aqui. Veja que, a princípio, ele não trouxe diferença nenhuma para nós, está certo? Não trouxe diferença nenhuma. Só que se você botar aqui Java 2, por exemplo, certo? Aqui que vai ter a diferença, certo? Ou seja, se existir, ele sempre vai mostrar. Se não existir, aí que entram as diferenças. Bom, aqui é aqui porque, na verdade, eu não passei mais informações aqui para ele aqui embaixo. Mas olha aqui em cima, onde é que está aqui? Onde é que está eles? Aqui em cima... Aqui, olha. Aqui nesse caso é o seguinte. Se não existir, ok. Vai dizer que não existiu aqui, certo? E aqui eu posso estar passando informações para ele, certo? Eu poderia vir aqui e passar algumas informações, por exemplo. Eu poderia vir aqui e dizer, então, que esse curso aqui custa R$150,00, que ele é do tipo desktop, certo? Que ele é básico, intermediário, alguma coisa assim. Então, se não existir, o que ele faz? Ele acrescenta ele ao teu dicionário. Então, a diferença do get to get, simplesmente retorna. Se existir, ele retorna. Se não existir, ele bota um nome. E o set de falta, se existir, ele retorna. E se não existir, ele adiciona esse novo elemento lá ao teu dicionário, tá certo? Então, beleza, pessoal? Um grande abraço, até mais e tchau.